Hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi e onde o Axis Continuous me ajudou muito. Eu fiz uma cirurgia no olho direito, eu tinha uma membrana epitiretiliana, alguma epitiretiniana, alguma coisa assim. E eu tive que passar 15 dias olhando para o chão, dormindo de bruxo, sem poder levantar a cabeça. E na hora, realmente, o primeiro dia foi difícil, tinha um tampão de plástico e eu comecei, como posso melhorar, como posso melhorar, como posso, qual a benção que está embutida nisso, como posso melhorar isso. E usei muito uma técnica que eu aprendi, da qual também eu aplico o MTVSS, que é uma técnica corporal que ajuda muito em tudo que diz respeito, no meu ponto de vista, ao corpo. E eu vi, ele me ajudou a passar sem dor, esse período, eu não tive dor nenhuma, eu tive desconforto. E toda vez que eu falava, como posso melhorar, como posso melhorar isso, somente nos primeiros dias, que eu não conseguia nem abrir o olho, porque estava inchado e tudo mais. E eu vi todas as bênçãos, eu estava numa cama super confortável, eu não tinha dor, eu estava rodeada da minha família, minha filha estava cuidando de mim, minhas netas também, tornando o mais agradável possível isso. E quando eu percebi isso, eu comecei a entrar nessa energia de gratidão e as coisas foram melhorando, foram melhorando, tá? E eu falava, Tequinha, é só um desconforto, como você pode melhorar isso? E foi melhorando a posição, achando a posição certa, e a coisa fluiu, tá? Três, quatro dias depois, eu já podia abrir o olho, assim, de uma forma mais confortável. Aí eu já comecei, como eu posso ser uma contribuição aqui, nesse momento, sabe? Pra mim, pra terra, pra minha família. E as coisas foram fluindo, e quando eu vi, tem horas que foi minuto após minuto, tem horas que foram hora após hora, e tem horas que foram dias após dia, mais um dia, Tequinha, mais um dia, e a experiência acabou, e graças a Deus teve um resultado ótimo, tá? E eu queria compartilhar, porque o Axis me ajudou muito a ter essa percepção de, em vez de focar no drama e na trama, focar naquilo que realmente é, a realidade é, eu não podia sair da cama, a realidade, eu tinha que tornar aquilo agradável. E essas técnicas me ajudaram, e quando eu comecei a ver como é que eu poderia contribuir com os outros também, aí foi que a coisa deslanchou. Realmente, eu sou extremamente grata. Obrigado.